Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Olá, Tanquinho. Olá, Tanquinha. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast semanal. E hoje a gente se conta com o Francisco, do grupo Pálio Descomplicado e do Pálio 21. Tudo bem, Francisco? Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Francisco. Boa tarde a todo mundo que está ouvindo a gente. Então vamos começar falando um pouco da história do Francisco, né? Então, Francisco, como você começou a se interessar por alimentação e esse estilo de vida pálio? Olha, isso tudo começou há pouco mais de quatro anos. Eu tinha efetivamente mais, perto de mais 20 quilos que eu tenho hoje e quase por brincadeira apanhei uma dieta da moda aqui em Portugal, uma daquelas dietas que se fazem em 30 dias e o meu objectivo era provar que a dieta não funcionava, mas errei, ela funcionou. Era uma dieta tendencialmente low-carb, portanto, de baixa idade de carbono, conforme vocês sabem. Essa experiência, digamos assim, permitiu-me ter alguma noção de como é que funcionava esta questão dos idades de carbono e da implicação que eles têm no ganho de peso. foi uma dieta relativamente fácil de fazer e isso impressionou-me, os resultados que eu obtive de uma forma muito fácil, digamos assim, e era uma dieta que já, digamos que era algo permissiva, permitia um pãozinho de manhã, permitia o que é o chamado dia do lixo, não é? O dia da agneira. E, portanto, foi assim, digamos que foi assim que tudo começou, esta introdução ao low-carb. Depois, entretanto, acabei por, em verdade, pelo caminho paleo, mas isso, enfim, foi um pouco mais tarde. Perfeito. É só para explicar para o pessoal do Brasil que o Francisco está falando lá de Portugal, ele é português, e hidratos de carbono, quando ele diz hidratos de carbono, que é dizer carboidratos aqui para a gente no Brasil. Exato, exato. O pessoal pode ficar em dúvida, quem está ouvindo pela primeira vez, né? Vão explicar. Sim, às vezes há alguns termos que não são exatamente iguais, mas sim, exato. Então, Francisco, você começou e perdeu bastante peso com uma dieta low-carb, né? Baixa em carboidratos. Como é que foi essa evolução, essa migração para uma vertente mais paleo? E o que é paleo, para quem não sabe? Sim, eu, com essa, digamos que com essa dieta baixa em hidratos de carbono, eu perdi 8 quilos, foram os, eram exatamente os quilos que a, que a nutricionista que lançou esta dieta dizia que um homem perdia. Portanto, ela falava em 8 quilos para homem e 6 a 8 quilos para senhoras, e eu perdi exatamente os 8 quilos. Foi mesmo, foi mesmo quase milimétrico a medição. Depois, enfim, acabei por manter mais ou menos o mesmo registro, percebi como é que as coisas funcionavam e casualmente num dos grupos de uma rede social do Facebook, onde eu sempre estive com alguma regularidade, alguém me falou num pequeno almoço tipo paleo. E obviamente que é algo que deixa as pessoas com alguma, digamos que levanta a curiosidade. Ficamos assim um bocadinho, é um misto de curiosidade e quase de gozo, como quem diz, então vamos comer agora como como os homens das cavernas, isso não faz sentido. A questão é, assim que eu comecei a pesquisar um pouquinho, tudo fez muito sentido. Porque efetivamente a alimentação dos nossos antepassados tinha muito a ver, é da low carb que eu tinha vindo a fazer, mas essa questão do ser baixo em dados de carbono e de haver algum controle nesse macronutriente, digamos assim, jogava e batia certo com os pressupostos da alimentação paleo, que é basicamente, portanto, evitar um consumo excessivo de dados de carbono, nomeadamente aqueles que são de absorção mais fácil, como os grãos, os cereais e os açúcares refinados, os açúcares, enfim, e portanto focar a alimentação mais quer na proteína e na gordura natural e animal também e evitar de alguma forma os alimentos aditivados, industrializados e aditivados, portanto com recurso a conservantes e a intensificadores de sabor e a corantes e todas essas coisas. Assim que eu os joguei e que eu misturei os dois conceitos, tudo fez um pouco de sentido. Depois eu tive uma outra situação na minha vida e portanto na história da minha família que me alertou também para isto, que foi o facto da minha avó materna ter desenvolvido Alzheimer e portanto isto coincidiu quase tudo, foi quase como uma obra do acaso, coincidiu tudo muito quase ao mesmo tempo e eu tive na altura contacto com um livro que eu penso que em brasileiro foi traduzido como Dieta da Mente, penso eu, em português é o Cérebro de Farinha do Dr. Pelmutter. Sim, sim, exatamente no Brasil. Dieta da Mente, não é? Pronto, exatamente. E esse livro fala, claro, nos perigos do excesso dos carboidratos e faz a ligação com as doenças mentais, nomeadamente com o Alzheimer e portanto eu li-o, comprei e li-o imediatamente e mais uma vez foi mais uma peça para o puzzle, digamos assim, mais uma peça que se juntou, que era àqueles ensinamentos que eu tinha apanhado da dieta de baixa em dados de carbono, com um pouco da páleo que eu já tinha apreendido e esta informação nova do Dr. Pelmutter que vinha, digamos que eu costumo dizer aqui às pessoas que para nós aquilo é quase como um soco no estômago, ler o livro do Dr. Pelmutter é quase como um soco no estômago porque a pessoa, ao fim e a cabo, é obrigada a questionar quase tudo aquilo que aprendeu até aí e que sempre ouviu falar da questão do colesterol, da questão das gorduras, pronto, da questão da alimentação, do que devemos comer e como apesar do Dr. Pelmutter não se afirmar especificamente como seguidor da dieta paleo, ele digamos que apregou aos seus fundamentos uma alimentação limpa e baseada naquilo que os nossos antepassados também seguiam. Portanto, foi muito, digamos que foi muito lógico e é um pouco aquilo que nós passamos na nossa mensagem que é a alimentação paleo é, na prática, é um modelo lógico, um modelo evolutivo muito lógico para nós. Perfeito, perfeito, faz total sentido. E como que foi a sua transição para esse estilo de vida? Você teve dificuldade no começo ou cortar aquelas comidas que a gente vem acostumado a comer, né, tem que mudar um pouco? Você teve dificuldade no começo ou foi tranquilo para você? Olha, foi muito tranquilo e isso depois acabou por se tornar na base, digamos assim, do modelo paleo que nós tentamos implementar aqui em Portugal. Este é um modelo que depois também assenta, não exatamente na dieta paleo conforme ela foi defendida pelo professor Corden, mas mais no modelo primal do Mark Sisson e esta transição foi de tal forma tranquila que eu senti necessidade de alguma forma de partilhar isso com os meus amigos. Daí depois a tal criação do grupo de Facebook, enfim, penso que já vamos falar disso um pouquinho mais à frente, mas a tal criação do grupo de Facebook que eu senti essa necessidade porque onde eu estava nas redes sociais, nos grupos onde eu estava inserido, senti alguma dificuldade e alguma mistura de conceitos e uma urgência das pessoas, especificamente das meninas, sobre a questão da perda de peso, esquecendo um pouco a vertente de saúde. E isso fez-me um pouco na altura confusão porque um dos motivos pelos quais eu fiquei fascinado pelo modelo paleo é que ele na prática pegava na dieta low carb que eu tinha feito, usava fiambre com aditivos, usava a salsicha industrializada, usava o queijo também com aditivos, usava a gelatina colorida com adoçantes, com aspartame, com aqueles adoçantes típicos da gelatina, entre outros produtos que eu percebo que eram produtos fáceis de recomendar para uma dieta low carb, mas que percebendo o modelo paleo não fazem qualquer sentido. A partir desse momento, a partir do momento em que nós percebemos que algo não faz sentido na nossa saúde, tudo se torna bastante mais simples. Nós olhamos para aqueles produtos já com uma facilidade em dizer não. Por outro lado, eu sempre tentei adaptar, como a perda de peso não era uma urgência para mim, não foi muito crítico eu reduzir ou modificar o tipo de açúcares que eu consumia. Eu quase nunca deixei de comer a minha sobremesazinha ou o meu doce, digamos assim. Aliás, vocês sabem também esse tipo de receitas porque eu sigo-vos habitualmente. Nós temos muita possibilidade de fazer, até mesmo na vertente low carb, de fazermos sobremesas ou docinhos que permitem perfeitamente substituir outro tipo de produtos, outro tipo de bolos ou de doces e que do ponto de vista de saúde são muito mais densos e muito mais saudáveis e portanto foi um processo, como eu digo, como não teve urgência, como não tinha um objetivo, digamos assim, estabelecido de uma forma muito urgente, foi relativamente fácil de fazer, sim. Certo. E como que isso evoluiu, né? Se tornou parte do Palio 21 ou do grupo Palio Descomplicada? Qual que é a proposta por trás desses dois? Como que você partiu da sua experiência pessoal para criar esse grupo e esse movimento que ajuda outras pessoas? Certo. Portanto, eu, como vos dizia há pouquinho, sempre estive inserido, especialmente no Facebook, agora também no Instagram, mas especialmente no Facebook na altura, e nos grupos onde eu estava inserido, o que eu notava era, para além daquela obsessão pela perda de peso, uma mistura de muitos conceitos. O conceito Atkins, o conceito Duncan, o conceito Paleo, o conceito Low Carb, entre outros mais esquisitos ainda, como a questão da dieta alcalina ou da dieta do tipo de sangue, enfim. E eu achava isso um pouco estranho porque a partir de um certo momento o modelo Paleo começou a fazer sentido. Para mim, as pessoas diziam-me assim, isto é saudável, mas não é Paleo. E isso para mim não fazia sentido, porque eu pensava assim, eu para estar a defender o modelo Paleo é porque eu acredito que este modelo tem tudo aquilo que é necessário para ser saudável. Portanto, não me venham dizer que uma barrinha feita com algum produto, com leguminosas ou o que for à base, ou com uma dieta à base de leguminosas, ou com uma dieta vegetariana, ou o que for, enfim, que venham dizer que é a melhor opção para a saúde, porque eu não acredito nisso. Portanto, eu acredito que esta minha opção é a melhor opção para a saúde. E, portanto, partiu daí, digamos que a minha necessidade de criar um grupo no Facebook, criei-o tranquilamente, convidei alguns amigos. A questão é que rapidamente o grupo explodiu e hoje estamos com 403 mil membros, penso eu, no Facebook. tornou-se um gigante, digamos assim, com uma gestão complicada, como vocês podem calcular, que também estão em redes sociais e sabem como é que as pessoas muitas vezes lidam e se comportam numa rede social. Reparem, o crescimento deste grupo levou naturalmente a que, a partir de certa altura, as pessoas começassem a querer um pouco mais, a querer conhecer-nos, a mim e aos meus colaboradores, porque, entretanto, tive que pedir colaboração, não é? Obviamente fazer isto sozinho é complicado. As pessoas começaram a querer pedir colaboração, a pedir que nós fôssemos a determinado sítio, a querer vestir a camisola, digamos assim, e tivemos que as fazer, a querer ter as canecas, a querer ter o merchandising. Na prática é quase como algo natural, quando se começa a fomentar um certo espírito de grupo, digamos assim, não é? Quase um espírito de clube, que no nosso caso virou um espírito de família, as pessoas começam a querer vestir a camisola, literalmente. E isso foi o que aconteceu. E, portanto, nós optámos por, especialmente eu e uma das minhas colegas, a quem eu primeiro pedi ajuda para tentar alargar, digamos assim, ou profissionalizar um pouco este movimento, a Paula Ruivo, optámos por constituir uma associação sem fins lucrativos, portanto, para legalizar de alguma forma as nossas atividades. E pronto, e entretanto, de lá até aqui, nós já tivemos mais de 30 sessões públicas de esclarecimento, eventos. Tivemos este ano, agora em maio, um evento esportivo, organizámos uma corrida, ainda foi pequena, tivemos apenas 100 participantes, mas para nós já foi significativo. Uma corrida a sério, com cronómetro e com chips e aquelas coisas que as corridas a sério têm. E pronto, e promovemos habitualmente encontros onde já temos vários parceiros que vêm expor e vender os seus produtos, quase como minifeiras, paleo. Aliás, aí no Brasil eu sei que há quem já esteja a organizar, nomeadamente o Dr. Soto, por exemplo, que estão a organizar já encontros. E é isso que nós temos a fazer aqui. Enfim, há uma escala um pouco menor, até porque a nossa escala também é um pouco menor, mas o nosso objetivo é um pouco esse, é divulgação. Entretanto, fizemos também, porque este movimento acaba por chamar a atenção de muita gente, tivemos, temos tido algumas parcerias, temos uma parceria com dois nutricionistas, o Dr. Alexandre Azevedo e o Dr. Ana Pabla, que me têm ajudado também e têm dado algum, aquele cariz profissional que também é útil para esta situação, para todo este movimento crescer, têm-nos ajudado. Fizemos um livro em conjunto, o livro Paleo 21, onde os doutores, ambos foram autores, comigo e temos uma revista que está no mercado e está nas bancas e sai dois em dois meses para o mercado e tem tido muito boa aceitação, onde eu sou, digamos que sou o coordenador de conteúdos e tentamos ter temas vários, múltiplas receitas e pronto, o nosso movimento vai certamente, está a crescer, digamos assim. Ah, que maravilha, é muito legal saber que esse movimento de saúde, paleo e low carb está crescendo bastante também em Portugal, assim como está crescendo também no Brasil. E falando nisso, a gente queria saber um pouco, né, queria também contar para os nossos leitores, eu sei contar para os nossos ouvintes, aliás, como que é ser paleo e low carb em Portugal, né? É questão de custos, se é fácil encontrar esses alimentos nos mercados, bom, nos mercados obviamente que sim, mas nas ruas, por exemplo, ou em restaurantes é fácil fazer refeições baseadas em comida de verdade, como que é o seu dia a dia paleo e low carb em Portugal, basicamente? Certo, olha, o nosso modelo, como eu estava a dizer há pouco, baseia-se um bocadinho na filosofia do Sisson, no modelo primal, é um modelo e por isso eu lhe chamei originalmente descomplicado e depois quando criámos, digamos que a marca, porque neste momento é já uma marca registrada, a Paleo 21, aquilo que eu quis transmitir às pessoas foi um bocadinho a junção de dois mundos, do mundo antigo e o mundo moderno, né? Aquela mensagem de dizer às pessoas que, muito bem, o meu objetivo é ter como modelo a alimentação ancestral e portanto perceber o que é que os meus antepassados comiam em termos, não de alimentos exatamente, mas de macronutrientes, o que é que lhes servia de combustível e depois transportar isso para o século onde estamos, não é? Para o século 21, obviamente que é onde vivemos e portanto não faz o mínimo sentido e nós temos muitas vezes aquelas pessoas que querem, enfim, brincar um bocado com este conceito e que vêm sempre dizer que aquele alimento não existia o paleolítico ou que o telemóvel não existia o paleolítico e que a internet não existia o… enfim, aqueles argumentos que já nem sequer nos dá a gozo de rebater porque obviamente não é esse o nosso objetivo, isto não é uma colagem, isto é uma adaptação e portanto nós temos que viver a nossa vida também, soante, essa ideia. Portanto é muito fácil hoje em dia ser paleo em Portugal e em qualquer outro país, enfim, é óbvio que se as pessoas se prendem alimentos ou produtos não essenciais no modelo, e aqui eu estou-me a referir, por exemplo, para nós portugueses, para vocês até pode ser, mas para nós, por exemplo, o óleo de coco, não é um produto nosso, não é um produto português, portanto não é um produto essencial. A maioria de nós usa, e reparem, nós já estamos a influenciar o mercado porque muitos supermercados e hipermercados começam já a ter alguns destes produtos a preços mais reduzidos. Nós temos o caso do óleo de coco, quando nós começámos com este movimento, rondava, eu não sei o valor em reais, mas em euros rondava aos 30 euros o litro ou o quilo, e agora já estamos pelos, já se consegue óleo de coco pelos doces, portanto já quase mais de metade que o preço está a baixar. Portanto, outros alimentos como produtos da mandioca, o polvilho doce, que é um produto que o português não usava e que agora está muitas vezes esgotado nas partilhas do supermercado, polvilho doce ou polvilho azedo, mesmo a própria farinha de mandioca. A mandioca não é um produto tipicamente português também, portanto a batata doce sim, já é, mas mesmo a batata doce muitos dos portugueses usavam como sobremesa ou como lanche, e não como acompanhamento, não era comum. O acompanhamento tradicional aqui sempre foi a batata branca ou a batata inglesa, como vocês costumam chamar, o arroz e a massa, não é, portanto não era tanto a batata doce, e agora já se vê, mesmo a nível de restaurantes e os grandes chefes já começam a trabalhar a batata doce, e portanto têm-se visto algumas alterações. No entanto, aquilo que nós sempre dizemos como base da alimentação paleo, os legumes, o peixe, os ovos, a carne, os frutos secos e algumas sementes também, as frutas também, portanto isso encontramos. E no caso de Portugal, com qualidade, nós temos aqui, para além de ainda termos boa produção e boa agricultura, temos também uma, neste caso acaba por ser uma vantagem, que é o mercado europeu é um mercado algo rígido e controlado em relação a regras, e portanto também nos dá alguma segurança, mesmo em relação a produtos, alguns produtos importados, mas nos dá alguma segurança de qualidade. No entanto, nós recomendamos sempre que se usem produtos locais, sempre que possível, tanto que o nosso azeite, vocês chamam de azeite de oliva, não é, o nosso azeite de azeitona extra virgem é sempre a nossa gordura de eleição, conjuntamente também com a manteiga dos Açores, na nossa ilha, onde há uma grande produção de laticínios. Portanto, há muitos produtos que nós temos nossos, que facilmente se adaptam a este modelo paleo, e portanto não há grande dificuldade. Era o que me dizia ao início, se a pessoa quiser depois ir um pouco mais longe, começa a entrar naquela linha dos suplementos modernos, não é, que agora aparecem as bagas de goji, os óleos de coco, os óleos de abacate, enfim, algumas coisas mais específicas, aquelas proteínas que agora fazem proteínas vegetais, a proteína de ervilha, essas coisas, ou proteínas amêndoa isolada, não é, e se acabam por ser produtos que são ainda um pouco caros, mas que não são essenciais ao modelo paleo, e portanto, digamos que só usa quem tem disponibilidade. De resto é muito, muito, muito tranquilo. Ah, em relação à questão que fizeram dos restaurantes, é o nosso modelo de descomplicação, digamos assim, que é, eu quando vou a um restaurante, não vou, não estou excessivamente preocupado se o ovo foi frito em azeite ou se foi em óleo. Se eu tiver alguma confiança e se eu quiser, eu posso pedir, eu posso pedir óleo frito-me um ovo em azeite. Ainda assim, provavelmente não será azeite extra virgem, pode ser azeite refinado. Mas, o modelo que nós tentamos passar é que as pessoas, nas suas casas e nas suas escolhas, façam opções conscientes e as melhores possíveis. Fora de casa, a pessoa tem que tentar escolher o melhor, não é, sem obsessão, porque senão isto não vira uma, deixa de ser um estilo de vida e passa a ser então uma dieta complicada em que a pessoa, passado dois ou três meses, desiste, porque acaba por ser impraticável. Vivemos em sociedade e nós achamos que temos que ser razoáveis, digamos assim. E pronto, na prática, ao fazer boas escolhas em casa, já estamos a melhorarem muito a nossa vida antigamente, não é? Com certeza, a gente não pode deixar que o fato de não saber se no restaurante o ovo é frito no óleo de soja ou no azeite, vai influenciar as coisas sobre as quais a gente tem controle, não é? Que é as gorduras e os alimentos que a gente utiliza na nossa casa. Afinal, a ideia é ser descomplicada. Não, é um pouco isso. Eu posso dar aqui um exemplo claro da minha situação. Portanto, atualmente, eu almoço todos os dias fora de casa, como é natural e para a maior parte das pessoas acaba por ser o que acontece. Houve um período em que eu trazia a minha marmita, não sei se dizem aí marmita no Brasil, mas pronto, a minha lancheira com a minha refeição. Depois descobri aqui um restaurante perto do local onde trabalho em que tinha uma rapariga que também fazia parte do meu grupo, eu não sabia, mas muito empenhada e que começou a fazer sobremesas estilo palio. Portanto, começou a usar, a ter na sua carta de menu duas ou três sobremesas, tinha aquela famosa mousse de abacate com chocolate, depois começou a fazer uma outra tarte com polvilho e com chocolate também e coco. E eu, curioso, não é? Fui experimentar e torná-me amigos e vamos falando, vou lá almoçar agora com frequência. E eles já desenvolveram um acompanhamento, dois acompanhamentos, um deles é que chamam mesmo acompanhamento palio, que não é mais do que batata doce, cenoura, bacon e couve, já não sei se disse cenoura também, cebola, batata doce, repolho e couve, tudo assim ripado e salteado e no forno, portanto é aquele refogado de legumes, digamos assim, a que eles chamam de acompanhamento palio, a couve lombarda, não sei se vocês têm aí que têm a couve lombarda, mas é uma couve portuguesa também salteada em azeite e alho, a salada normal, que isso quase todos os restaurantes têm, e depois as tais sobremesas feitas, que ela começou com duas, penso eu, e agora já tem umas dez sobremesas, todas elas inspiradas no conceito palio, com vários tipos de ingredientes, desde o polvilho, passando pela beterraba, mousse, gelados, isto também, digamos que, pica outros comerciantes e outras casas a tentar melhorar os seus conceitos e a oferecer como já existe para as opções vegetarianas em muitos locais. Futuramente nós temos a expectativa de que este conceito leve a que mais restaurantes e mais casas tenham opções palio. Já existem alguns pelo país. Nós temos um caso também na Figueira da Foz, se não conhecem a Figueira da Foz, recomendo, que é um sítio muito bonito, no centro. Também um associado nosso, que abriu uma casa exclusivamente palio, portanto o conceito é totalmente palio, não tem outro tipo de conceito, e abriu há pouco tempo, e portanto nós também o apoiamos, e esperamos que o movimento cresça também desta forma. Perfeito. E a gente está se encaminhando aqui para o finalzinho da entrevista, muito legal essas informações de como o movimento começa pequeno e vai ganhando tração, e então acho que você podia falar justamente das mídias sociais, falar os links para o pessoal ou o nome dos grupos que eles têm que pesquisar para chegar no seu trabalho. E claro, a gente vai deixar o link de tudo também na descrição aqui do episódio. Bom, o grupo Facebook é muito fácil, é o palio descomplicado, o nome é um bocadinho estranho, ao início eu não me preocupei com o nome, foi o nome que me fez sentido, não é um nome nada comercial, porque o objetivo inicial do grupo não era ser um grupo comercial, nem era ter qualquer tipo de negócio associado, o que fosse, portanto esse nunca foi o objetivo. Dei o nome, que não é nada comercial, mas é o palio descomplicado. Depois, nós associado ao palio descomplicado já temos várias outras páginas e grupos, enfim, eu neste movimento todo já estive na Suíça, já estive no Luxemburgo também, portanto nós temos comunidades de imigrantes espalhados por vários países, o português é assim, não é? E portanto as comunidades estão a tornar-se também muito fortes e quase que me obrigaram a ir lá, e portanto eu fui lá fazer já dois eventos, e vou voltar à Suíça agora em agosto, vou voltar também ao Luxemburgo, e vamos continuar a manter os eventos aqui por Portugal, claro. Mas, portanto, nesses países da Suíça e Luxemburgo existem já dois grupos também que derivaram do nosso, portanto o Palio 21 Suíça e o Palio 21 Luxemburgo, isto para quem está nestes países, e temos também lá bastantes brasileiros, assim como temos também no… Já agora, só para vos dar a indicação, no grupo Palio Descomplicado nós temos, da última vez que eu fui verificar, nós tínhamos cerca de 30 e tal mil brasileiros, pelo menos 30 mil brasileiros tínhamos, portanto ainda é um número considerável. Depois, nós temos várias páginas, temos a própria página do Facebook da Associação Palio 21, temos a página da revista Palio 21, temos uma página também associada a compras, mas é uma página aqui de Portugal, portanto temos uma página curiosa, ainda não tinha falado nisso, temos uma página específica dedicada à alimentação infantil, que é o Kids 21, também no Facebook, e temos uma outra para animais de companhia, que é o Pets 21, também. Portanto, nós estamos a tentar desenvolver estas vertentes, também na parte dos animais de companhia, achamos que há espaço para podermos dar algumas orientações úteis. Na nossa revista temos também uma página dedicada exclusivamente à alimentação animal, em relação às crianças temos várias, e temos sempre receitas para as crianças, mas para a alimentação animal também temos, portanto desenvolvemos também essa vertente. O nosso site de base, o nosso site de referência é o palio21.com, portanto esse não tem nada a saber, é muito simples. E estamos também no Instagram, agora o Instagram tem uma novidade que é o Instagram TV, o IGTV como nós chamamos, e lembrei-me de criar assim, de repente, de impulsionar esse mecanismo do IGTV, e nós quase que criámos uma programação, como se fosse uma televisão a sério, e portanto eu tenho vários colaboradores, cada colaborador tem a sua rúbrica, temos inclusive colaboradores crianças, que também fazem os seus conteúdos, e vamos diariamente colocando vários conteúdos sobre este modelo palio, sobre a vida das pessoas, sobre a forma como as pessoas vivem, até que somos imigrantes noutros países, como é que os nossos amigos que estão em França, que estão na Suíça ou no Luxemburgo, por exemplo, as dificuldades que têm, e portanto estamos a explorar estas vertentes ao máximo, e em breve vamos ter outras novidades, em conjunto com os nossos nutricionistas, estamos a pensar, efetivamente, fortalecer, digamos, o movimento aqui em Portugal, com algumas novidades, mas isso não vou levantar já a ponta do véu, fica só assim um cantinho, digamos assim, levantado, só para dizer que a nossa expectativa é que isto vá crescendo, e quem sabe um dia possa chegar ao poder político também, e que possam ser tomadas decisões. Aliás, aqui na Europa, e especialmente em Portugal, tem havido algumas decisões, houve recentemente uma regulamentação do governo, relativamente a proibições que vão ser feitas em bares de hospitais, em bares e cantinas de hospitais sobre bolos e fritos, portanto alguns alimentos que não podem ser vendidos nestes estabelecimentos, as máquinas de vending, portanto aquelas máquinas que têm comida e produtos já prontos, também estão a sofrer algumas restrições, portanto a nível de desenvolvimento política, há já alguns sinais de que as pessoas começam a olhar para a alimentação de uma outra forma. E portanto nós estamos cá para dar um empurrão e para ajudar no que for preciso. Ótimo, muito legal, Francisco. E antes de finalizar, a gente queria saber se você pode deixar uma mensagem final para a nossa audiência. Pode ser uma frase ou uma dica, não precisa ser ligada à alimentação, você que sabe, de algo que as pessoas podem fazer para melhorarem as suas vidas. Bom, aqui a nossa, digamos que a chave da Paleo 21 é, e é muitas vezes um autógrafo que eu dou nos livros, fica já essa dica, é o pensa diferente como antigamente. Portanto na prática a nossa mensagem é um pouco essa, é levar as pessoas a pensarem um bocadinho sobre aquilo que estão a fazer, porque muitas vezes nós vivemos com automatismos, nós vivemos, digamos, nós seguimos aquilo que nos dizem e nem sequer pensamos a respeito. E portanto aquilo que nós tentamos sempre dizer, até nas nossas sessões de esclarecimento com as pessoas, é levá-las a pensar um pouco, a perguntar-lhes se faz algum sentido, do ponto de vista lógico, do ponto de vista evolucional, do ponto de vista de comparação com outros seres vivos, a questão, por exemplo, de comer de três em três horas, por oposição a isso, comer quando temos fome. Outras situações como a exposição solar, ou o uso de cosméticos, muitas situações destas, quando nós falamos com as pessoas, percebemos que a pessoa diz assim, realmente vocês têm razão, realmente isso faz sentido, realmente têm lógica. E portanto a mensagem que eu gostaria de pensar é, procurem a lógica naquilo que estão a fazer, porque nós fazemos isso em muitas situações da nossa vida, mas na alimentação não temos vindo a fazer isso. Na alimentação as pessoas acabam por encolher o ombro, ouvem teorias de todos os lados, encolhem os ombros, e dizem aquela famosa frase de, um bocadinho de tudo não faz mal. E isto é muito perigoso, porque um bocadinho de tudo, no conceito da alimentação ocidental, é muito hidrato de carbono, e muito pouco do resto, porque este um bocadinho de tudo, acaba por estar contaminado por toda a publicidade, por toda a máquina da indústria que está por trás. Portanto a minha mensagem é mesmo, pensem a vossa alimentação, olhem um pouco para trás, para aquilo que faziam os nossos avós, os nossos bisavós, os nossos trisavós, depende da idade de cada um, mas a forma como eles comiam, e aqui, independentemente de poderem comer o pão, ou de poderem comer algum outro alimento, que a paleo diz que, ou defende que não é o mais indicado, a questão é que o estilo de vida que eles tinham era muito, muito, muito mais natural que o nosso. Portanto todos esses pequenos excessos que eles teriam eram facilmente tratados pelo nosso corpo. Hoje em dia nós não, nós atacamos o nosso corpo a toda a hora com mil e uma ações que não são nada naturais. E portanto pensem um pouco nisto, se pensarem um pouco nisto, e se quiserem durante 3, 4 semanas experimentar um modelo, que é relativamente simples de seguir, um modelo low carb, como aquilo que vocês também apregouam, o nosso modelo paleo 21, paleo descomplicado, são certamente modelos semelhantes, quase de certeza, garantidamente, que as pessoas vão sentir alguma diferença na sua vida. Alguma dor vai passar, alguma melhoria vão sentir, vão sentir redução de volume, quem tem peso em excesso, vão provavelmente baixar os dígitos também na balança, portanto, pensar com lógica e estar disponível para mudar um pouco, também é importante. Perfeito. Gostei muito dessa sua mensagem, acho que realmente muitas mudanças positivas vêm na nossa vida quando a gente começa a questionar as coisas que muitas vezes é dito por aí, como, por exemplo, como um pouco de tudo, e realmente buscar pensar diferente. Francisco, muito obrigado pela entrevista, a gente gostou pra caramba, a gente gostou muito dessa perspectiva, tanto da sua evolução pessoal, quanto de saber como está o movimento da alimentação ancestral aí em Portugal, e a gente te espera para uma próxima conversa ou para qualquer coisa que você precisar, vamos manter o contato, porque a gente pode ficar unidos na alimentação ancestral, mesmo com o oceano de distância. Claro que sim, claro que sim, estamos totalmente disponíveis, aliás, como eu vos disse, nós temos imensos irmãos brasileiros no grupo, e, portanto, faz todo o sentido que haja sinergias. Eu, como costumo dizer, até às vezes há administradores de outros grupos, o nosso objetivo é comum, mesmo às vezes com administradores de grupos que não são propriamente paleo, mas que sejam vegans ou vegetarianos, quer dizer, há muito mais coisas que nos unem do que nos separam. E muitas vezes entramos em guerras, digamos assim, por coisas menores, por detalhes, mas na realidade o que procuramos é alertar as pessoas para uma melhor alimentação. E, portanto, estando unido, tendo esse objetivo como comum, muitas coisas podem ser feitas em conjunto, claro que sim. E, portanto, vamos certamente manter o contato. Da minha parte, o que vocês precisarem e que possamos fazer, estamos também, obviamente, disponíveis. Ok? Agradeço também e agradeço este contato de vosso para poder também transmitir a minha mensagem aí para o Brasil. Muito obrigado, Francisco, novamente. pelo seu tempo e pela presença. E também a gente gostaria de agradecer agora quem ouviu a gente até aqui. E se você que está ouvindo o nosso podcast e gostou dessa entrevista com o Francisco, então vai lá no Aitanes, deixe a sua avaliação cinco estrelas, recomenda para as pessoas que você acha que podem se beneficiar desse conteúdo também. A gente se vê num próximo episódio de podcast aqui do Sr. Tanquinho. E um forte abraço do Sr. Tanquinho. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde. Dr. Tanquinho. Dr. Tanquinho. OK.